E a Polícia Rodoviária Federal inicia em todo o país a Operação Semana Santa com reforço no policiamento. A nossa repórter Luana Karen tem agora os detalhes ao vivo pra gente. Oi Luana, muito bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. A Operação Semana Santa vai até o próximo domingo. E quem vai nos dar os detalhes é o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o Anderson Podes. Bom dia Anderson. Qual vai ser a estratégia da PRF nesse feriadão? Bom dia. Bom, estamos aí com mais um feriado, mais um final de semana prolongado. E a PRF vai trabalhar principalmente naqueles locais onde nós já detectamos por meio de análises estatísticas que ocorrem mais acidentes, acidentes graves principalmente, e também locais onde há criminalidade. Então o efetivo, ele é direcionado para locais e horários específicos pra gente poder coibir a violência no trânsito e a criminalidade. Quais são as infrações mais comuns e as que mais provocam, então, acidentes? Olha, as infrações que estão mais relacionadas com os acidentes são, normalmente, a embriagueza ao volante, né, porque a pessoa perde completamente a condição de dirigir. Nós temos o excesso de velocidade e nós temos também ultrapassagens proibidas. E essa, ela tem um agravante porque ela, normalmente, pode resultar em uma colisão frontal e isso, quando acontece, é extremamente letal. E as dicas, então, pra uma viagem segura? A viagem, ela começa antes de sair de casa. Então, a revisão do veículo é muito importante, o planejamento da viagem é muito importante e a partir do momento que a pessoa está dirigindo, toda atenção tem que estar pro ato de dirigir. Ok, Anderson, obrigada pela sua participação aqui na TV Brasil. É isso aí, cuidado no trânsito pra voltar pra casa seguro, não é, Carla? Voltamos com você. É isso aí, Luana, muito obrigada. Bom feriado, então, pra você. Obrigada. 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 Obrigada.